...com você, tá? Há pessoas muito boas nesse mundo, muito boas, e também há pessoas muito ruins. Você tem que perceber a diferença. O trato é que você só vai ter a permissão de tocar, ferir, machucar, e possivelmente, muito possivelmente, comer pessoas muito, muito ruins, mas nunca, nunca pessoas boas. Fechou? Fechou! Legal. Mas como vou saber a diferença? Ah, é muito simples. Você vai perceber, vai na intuição, vai ter vezes que você vai até sentir. Se você tá falando, por que o seu fígado tá começando a me parecer apetitoso e suculento? Tá, claro. Eu conheço um lugar aqui pertinho. Oi, senhora Shen. Como está, Ed? Tudo na mesma, nada muda, né? Não. E aí, quais delícias gastronômicas a sua larica tá pedindo hoje? Batatinha e chocolate. Ah, tá. Legal. Grana da registradora. Por favor, eu não aguento mais isso. Agora! Homem ruim, não é? É. Se você voltar aqui outra vez, aliás, se for a qualquer lugar dessa cidade, atacando pessoas inocentes, nós encontraremos você e vamos comer os seus dois braços, as suas duas pernas e depois comer a sua cabeça até o pescoço, entendeu? Por favor. O que foi isso? Ah, é que eu tô com parasita. É. Boa noite, senhora Shen. Parasita! É um apelido carinhoso, ao estresse. Pede perdão! Não. Depois não chora! Tá bom, foi mal. Desculpa. E aí? E aí? E aí? E aí?